Tiago, eu tô ligando, tá caindo na caixa postal, tá caindo no segurança, tá caindo na recepcionista, não tem ninguém na empresa. Como é que a gente faz pra continuar prospectando durante um período de isolamento como esse? Se você também tem essa dúvida, esse vídeo é pra você. Da noite pro dia, foi todo mundo pra casa, tá todo mundo trabalhando de home office e eu não consigo mais falar com ninguém. Pra todo mundo que eu ligo, eu ligo pro telefone fixo da empresa, ninguém me atende, tá muito difícil prospectar. Se você também tá sofrendo isso, não se preocupe, porque eu vou te explicar agora nesse vídeo como é que você resolve isso. Inclusive, eu recebi muito essa pergunta lá no meu Instagram, inclusive tá aparecendo aqui em cima. Se você quiser fazer perguntas, se você quiser propor conteúdo, lá é um excelente lugar pra você falar comigo. Eu respondo todo mundo diariamente. Segunda coisa, antes de eu explicar como é que você vai fazer isso, inclusive eu tenho um plugin especial que parece uma bruxaria que vai te mostrar uma informação muito útil pra esse momento. Mas antes de eu compartilhar contigo, deixa eu te falar. Eu sei que a maior parte das pessoas que assistem esse vídeo não são inscritas no canal. Então agora, para tudo, se inscreve aqui embaixo, marca no sininho pra você ser notificado. Toda vez que eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado que tem um conteúdo pra você especialmente produzido, pra você ter mais produtividade, pra você superar qualquer dificuldade, pra você passar por qualquer crise vendendo, como se a crise não existisse. Segunda coisa, deixa sua curtida. Eu sei que no final você esquece. Então já curte agora, porque no final você não vai esquecer. O que que acontece? O que que aconteceu? A gente tá no meio de uma quarentena, a gente tá no meio de uma contenção, onde as pessoas estão isoladas. Então o que que a gente pode fazer pra continuar vendendo, pra continuar prospectando? Independente do discurso, tá? Já fiz vídeo aqui sobre qual discurso você vai usar, qual estratégia você vai usar. Você tem o desafio de conseguir achar a pessoa, porque no telefone fixo não tá mais funcionando e o e-mail tá mais concorrido, porque tem mais gente prospectando. Então eu vou te dar duas dicas importantes. A primeira dica é você usar a venda que a gente chama de social selling, a venda por dentro do LinkedIn. Inclusive eu tenho ajudado algumas empresas a estruturar a sua estratégia de prospecção social dentro de uma mentoria que eu faço. Vou deixar até um link aqui embaixo, lá do site da Graf. Como a gente, se você quiser ajuda, vai lá, solicita, fala com o especialista, que a gente tem um time pronto pra te ajudar com isso. Mas dentro do LinkedIn, existe um processo de vendas que a gente chama de social selling, que é eu produzo conteúdo, eu atraio a atenção, eu crio um fluxo de conexão, eu me conecto com quem eu quero vender e finalmente faço a minha oferta ou levo pra minha reunião ou faço o trabalho necessário pra conseguir avançar pro meu processo de vendas. Então assim, social selling, mesmo que a pessoa esteja de quarentena, mesmo que a pessoa esteja em casa, o perfil do LinkedIn é dela e as pessoas estão acessando mais as redes sociais. E o LinkedIn, ele é uma rede social onde a pessoa tá lá pra fazer negócio. Então, produz conteúdo, crie uma boa estratégia de social selling. No final desse vídeo eu vou te dar uma dica de como você domina isso, vou dar um presente pra você, então fica até o final. Segunda coisa, esse é um plugin que pouquíssimas pessoas conhecem. Ele se chama Lucha. Você instala ele no teu Google Chrome, ele tem um custo, mas ele te dá cinco créditos. Você consegue descobrir o telefone celular de um perfil do LinkedIn. Tô falando baixinho pra ela não me dar problema. Mas o Lucha é um plugin do Chrome que você consegue descobrir o telefone celular das pessoas. Então o que você faz? Pesquisa qualquer empresa, faz uma boa estratégia de social selling, faz um social point, manda uma mensagem pro meu LinkedIn e não conseguiu falar. Lucha, você vai lá e descobre o telefone celular e o e-mail da pessoa e aí você tem mais um canal. Você pode ir tanto pro WhatsApp, quanto você pode ir pra ligação, quanto você pode ir pro cold call. Tudo isso garante que você continue trazendo resultado, mesmo que esteja todo mundo de home office. Falei que ia te dar um presente, que tinha uma surpresa pro final. Eu tenho um curso gratuito chamado Como Vender com o LinkedIn. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Vai lá, faz esse curso. É muito importante que você entenda qual que é a maneira correta de usar o LinkedIn. São quatro aulinhas muito, muito, assim, essenciais, mas que vai te dar uma base boa pra você ter mais performance. Eu sei que você conhece alguém que trabalha com vendas, que trabalha com prospecção ou que tem time e que não sabe como fazer pra falar com as pessoas nesse momento de crise, não tá conseguindo prospectar, não tá conseguindo chegar na frente dos decisores. Cara, aqui embaixo tem um botãozinho pra você compartilhar. Clica, copia, vai lá no WhatsApp, joga pros amigos, joga no grupo dos SDR, joga no grupo da empresa, compartilha com o máximo de pessoas, me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais gente. Quem descobrir como fazer isso vai ter uma performance melhor, vai garantir seu emprego, vai garantir que aquela empresa continua vendendo. Então, me ajuda. Nesse momento, todos nós temos que trabalhar junto. Compartilha esse link e faz com que esse conteúdo chegue em mais pessoas. E aqui vão aparecer dois conteúdos que são complementares a isso que eu falei. Vamos pra cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.